O Unicamp completando 50 anos, o Instituto de Artes tem 45 anos. Praticamente por todo esse período o IA esteve ativo. A contribuição do IA não só para a sociedade, mas internamente também, é muito vasta, porque é um dos institutos de artes do Brasil, pouca gente sabe disso, tem seis departamentos distintos. O Instituto de Artes é muito procurado, especialmente o curso de música mais antigo, o que tem uma busca maior de parceiros, é o que tem maior parceria com a Universidade do Exterior. Receber, entre as damas da mais fina sociedade feminense, fazendo deste evento uma grande festa de reconcígio nacional. Na parte de artes, nós temos duas ações bem claras de extensão. Uma que é mais voltada à educação, ou seja, os cursos de formação que a gente promove para a sociedade. A gente tem trabalhado nesses últimos anos, especialmente com a Prefeitura de Campinas, fundando escolas de música, formação de docentes, de professores da rede estadual. Então, a gente tem um forte vínculo com essa parte de educação, curso de extensão para a população. E a segunda é a extensão que a gente acredita que é levar a nossa produção artística para a sociedade. É lógico que a atuação dos alunos nossa é de excelência também. Então, vários grupos, todo ano, são enviados para fora do país, outros grupos são absorvidos por nós, de alunos que vêm do exterior. Nosso nível de aluno a gente pode caracterizar como um dos mais altos do país. Se a gente tem uma posição de destaque no país, não é só por causa dos docentes, na posição dos docentes e dos funcionários, mas também pela qualidade dos alunos, que é muito alta. Legenda Adriana Zanotto